Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia! Fica comigo que nesse passo a passo de hoje, eu quero te ensinar a você fazer qualquer um desses detergentes. Esse aqui é o detergente de limão, esse aqui é o detergente de coco, esse aqui é o detergente tradicional, o neutro, de uma marca mais conhecida aí do mercado, tá? Qualquer um desses detergentes você vai aprender hoje a fazer, gastando menos de 5 minutos. E esse aqui, olha quanto que eu paguei nele, eu comprei um desse aqui só para mostrar. Olha, eu paguei R$2,19 nele, no mercado, R$2,19. Que tal você gastar menos de 5 minutos para fazer qualquer um desses detergentes, gastando menos de R$1? Então fica comigo que nesse passo a passo é isso que você vai estar aprendendo. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve agora, é um vídeo todo dia do segmento Saboaria e Tresanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. Acabou de se inscrever? Vai aparecer o sininho. Você clica no sininho para você ser avisado, para aprender essas receitas maravilhosas que nós temos compartilhado conteúdo de valor. É isso mesmo. Compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. E se você quer fazer o nosso curso completo com mais de 100 formulações do segmento Saboaria e Tresanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário, estão falando de você criar um negócio. Estão falando de você criar uma fonte de renda. É isso mesmo. Você criar uma fonte de renda aí para a sua casa e para a sua família. Quer fazer um curso completo? Com vídeo-aulas passo a passo, com a portila digital, com a portila em PDF para você imprimir. E tem mais, suporte. Suporte com toda a nossa equipe da Casa do Sabão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Quer fazer o nosso curso? Porque no investimento você vai adquirir um grande conhecimento. Hoje vamos fazer esse aqui, o amarelinho tradicional do mercado, com menos de 5 minutos. Vou provar para você. Com menos de 5 minutos, você cria um detergente desse e gastando menos de R$1. Vamos lá então, colocando a mão na massa? O primeiro passo, aqui é a nossa base neutra. Essa aqui é uma base neutra para todos os tipos de detergente. Ele possibilita você fazer o detergente de coco, que é esse aqui. Possibilita você fazer o detergente de limão. Possibilita você fazer esse detergente neutro, amarelinho, que nós vamos fazer agora. Através desta base aqui, uma base neutra para todo tipo de detergente. O nosso aluno com certeza vai entrar e falar qual o módulo que está mesmo, qual é a página. Vou falando, está na página 5 do módulo 3, está certo? Vamos lá, vamos marcar aqui o horário para você ver que dá para fazer com menos de 5 minutos. Estou aqui com o celular, deixa eu ver que horas que é aqui agora. Deixa eu ver o horário aqui. Agora é exatamente R$ 9,52, não sei se dá para ver, é R$ 9,52. Vamos lá? Começando aqui, o primeiro passo eu vou medir 500 ml da nossa base aqui, que é o potinho de 500 ml. Vou colocar aqui 500 ml dela. É uma base neutra para todo tipo de detergente, certo? Base neutra para todo tipo de detergente. Vou colocar aqui agora, certo? Coloquei aqui. Agora eu vou adicionar o corante. Quando você for usar, pessoal, o corante para dar a cor, essa corzinha aqui, você usa o corante amarelo gema, viu? Corante alimentício, viu? Feito de anilina. Ó. Agora é aquela técnica, viu? Você coloca uma gotinha e coloca o outro aqui do lado, tá? Para você comparar a cor, certo? Ó. Aí você compara. Coloquei duas gotinhas. Já deu a cor? Praticamente, né? Praticamente. Ó. Certo? Duas gotinhas. Acabei de fazer, acabei de misturar. Agora eu vou envasar. Ó. Está envasado. Vou tampar. Está aqui prontinho. O detergente original. Igualzinho o do mercado. Com menos de cinco minutos. Foi fabricado o nosso detergente. Está certo? Quer aprender também? Eu não quero te vender essa base. Eu quero te ensinar a você fazer esta base. Está certo? Então vai aqui embaixo. Vai aqui embaixo no nosso site. Mas não vai agora no site. Não faz a sua compra agora, não. Assista o primeiro depoimento de alunos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Oi, Jai. Bom dia. Olha aí a base 4 em 1. Diga-me se está certo assim. Eu posso mais. Mas fiz só o teste de 500 gramas de óleo. Coloquei 10 litros de água. Porque estava muito, muito, muito grosso. Olha, cai dentro. Que Deus te abençoe a você, senhor Jai. Muito, muito obrigado pela tudo. Paciência, entendimento, tudo, tudo, tudo. Boa tarde, professor Jai. Aqui é Francisco Medeiros Natal. Estou gravando aqui esse vídeo para agradecer aos seus bons ensinamentos, pela qualidade dos produtos, pela dedicação a todos nós. Muito obrigado, professor Jai. E continue assim. Aqueles que ficam na internet, vasculhando, procurando alguma coisa para melhorar o seu rendimento mensal, para adquirir uma renda extra, e ainda não encontrou, confie na Casa de Sabão. Faça o curso da Casa de Sabão. Pois lá você terá todo o apoio do professor Jai. E desenvolverá todos os produtos com a mais alta qualidade. Muito obrigado, Casa de Sabão. Boa tarde. E aí professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer aqui antes. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo.